Vasilei Acreditei no seu amor Você brincou com o meu prazer E eu inocente me apaixonei E me entreguei Me negou Seu coração você negou Sinto a falta do seu prazer Não vou negar que amo você Não vou negar Por que tem que ser assim? Me explica, Deus, por que é assim? A solidão quer nos vencer Nos derrotar e entristecer Vou desistir do amor Sofro demais Não, não, tenho paz Não, 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 nunca mais Ah, ah Por que tem que ser assim? Me explica, Deus, por que é assim?